Como é que uma coisa assim machuca tanto Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente com a sequência desta dor Que não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja Que dela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar um barco e domingo a solidão Meu Deus, não, eu não posso lembrentar esta dor Se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Como é que uma coisa assim machuca tanto Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente com a sequência desta dor Não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja E nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar um barco e domingo a solidão Meu Deus, não, eu não posso enfrentar esta dor Que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Só por causa de você Se chama amor Tomou conta do meu ser Pouco a pouco Já estou ficando louco Já estou ficando louco Só por causa de você Se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Você me chama Eu quero ir pro cinema Você reclama Meu coração não contenta Você me ama Mas de repente A madrugada mudou E certamente Aquele trem já passou Se passou, passou Daqui a melhor Foi Só quero saber O que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber O que pode dar certo Não, não, não Não tenho tempo a perder Só quero saber O que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber O que pode dar certo Você me chama Eu quero ir pro cinema Você reclama Meu coração não contenta Você me ama Mas de repente A madrugada mudou E certamente E certamente Aquele trem já passou Se passou Se passou, passou Se passou, passou Daqui a melhor A madrugada mudou A madrugada mudou A madrugada mudou A madrugada mudou Não é você, eu sou mais eu Adeus meu bem, adeus, adeus Você mudou, mudei também Adeus amor, adeus, adeus Só quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Não, não, não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder Não, não, não tenho tempo a perder Já coloquei no atidora, em todos os jornais Eu retrato o telefone e o endereço Mal acredito que você não vai me procurar Já sofri de mais além do que endereço Ah, telefone, por favor Estou morrendo de saudade Ah, telefone, por favor Estou morrendo de saudade Doido pra te ver Foi tão bonito aquele encontro Que marcou demais no fundo do meu coração Depois que você foi embora Nunca mais te vi Fiquei assim, querendo toda hora Ah, telefone, por favor Estou morrendo de saudade Ah, telefone, por favor Estou morrendo de saudade Doido pra te ver Estou morrendo no atidora, em todos os jornais Eu retrato o telefone e o endereço Não acredito que você não vai me procurar Já sofri de mais além do que endereço Ah, telefone, por favor Estou morrendo no atidora, em todos os jornais 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 Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de contra o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo Me voltar num sonho lindo Já não dá mais pra me dar Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixa falar a voz do coração Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo Me voltar num sonho lindo Já não dá mais pra me ver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixa falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo Você, meu bem, a toda minha paz Eu sei que por você sou muito louco Meu bem, me acorde que eu não aguento mais Viver nesse sufoco Eu sem você não sou ninguém Tudo é triste, tudo é solidão Vem logo, amor, e me traz o bem E alegra o meu coração Quero viver com você Uma linda história de amor Quero viver com você Uma linda história de amor Quero viver com você Uma linda história de amor Quero viver com você Uma linda história de amor Tudo vai ficar tão lindo Se o meu destino For confirmado E pra sempre estar, estar contigo Tudo vai ficar tão lindo Se o meu destino For confirmado E pra sempre estar, estar contigo Vivo viver com você Uma linda história de amor Quero viver com você Uma linda história de amor Quero viver com você Uma linda história de amor Quero viver com você Uma linda história de amor Quero viver com você Uma linda história de amor Quero viver com você Uma linda história de amor Quero viver com você Uma linda história de amor Quero viver com você Uma linda história de amor Tudo vai ficar tão lindo Se o meu destino For bom firmado e pra sempre estar Estar contigo Tudo vai ficar tão lindo Se o meu destino For bom firmado e pra sempre estar Estar contigo Quero viver com você Uma linda história de amor Quero viver com você Uma linda história de amor Quero viver com você Uma linda história de amor Quero viver com você Uma linda história de amor Quero viver com você Uma linda história de amor Quero viver com você Uma linda história de amor Você foi a coisa mais linda que me apareceu É tudo na vida que um homem procurei encontrar Às vezes eu sinto a falta dos carinhos teus De beijos e abraços que só você sabe me dar Você não me sai da cabeça, é um frio sem cura Gentil criança que eu aprendi a gostar Você foi a coisa mais linda, eu não me canso de dizer Que neste universo pra mim só existe você Volta meu amor, dos meus sonhos sem lancor Tire de dentro de mim esta dor que é amar você Volta meu amor, tire de dentro de mim Esta profunda saudade de estar junto a ti Você foi a coisa mais linda que me apareceu É tudo na vida que um homem procurei encontrar Às vezes eu sinto a falta dos carinhos teus De beijos e abraços que só você sabe me dar Você não me sai da cabeça, é um frio sem cura Tire de criança que eu aprendi a gostar Você foi a coisa mais linda, eu não me canso de dizer Que neste universo pra mim só existe você Volta meu amor, dos meus sonhos sem lancor Tire de dentro de mim esta dor que é amar você Volta meu amor, dos meus sonhos sem lancor Tire de dentro de mim esta dor que é amar você Volta meu amor, tire de dentro de mim Esta profunda saudade de estar junto a ti Volta meu amor, dos meus sonhos sem lancor Tire de dentro de mim esta dor que é amar você Você é algo assim, é tudo pra mim É como eu sonhava, bebê Você é mais do que ser É mais do que ser É mais que perder É mais do que eu esperava Bebê Sou feliz Agora Não, não, vá Embora, não Não, 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 não Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Você é mais do que ser É mais que vencer É mais que eu esperava, baby Sou feliz Agora não vai Embora não Morrer de saudade Morrer de saudade Morrer de saudade Morrer de saudade Não, não vai morrer de saudade Não, não vai morrer de saudade Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha está na minha cama Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha está na minha cama Isso aí, Luiz Fernando, o que cê vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me defender Isso aí, Luiz Fernando, o que cê vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me defender Ele vai dar uma chicotada na barata dela 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 Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha está na minha cama Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha está na minha cama Isso aí, Rogério, o que cê vai fazer? Eu vou comprar um pau pra me defender Diz aí Rogério, o que cê vai fazer? Eu vou comprar um pau pra me defender Ele vai dar uma paulada na barata dela 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 Toda vez que eu chego em casa A barata da mesinha está na minha cama Toda vez que eu chego em casa A barata da mesinha está na minha cama Diz aí Fernando, o que cê vai fazer? Eu vou comprar uma espora pra me defender Diz aí, Fernando, o que cê vai fazer? Eu vou comprar uma esforada pra me defender Ele vai dar uma esforada na barata dela Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha está na minha cama Isso aí, Luizinho, o que cê vai fazer? Eu vou comprar um certificado pra me defender Diz aí, Luizinho, o que cê vai fazer? Eu vou comprar um certificado e precisa pra vender Ele vai dar uma tolteada na barata dela Ele vai dar uma tolteada na barata dela Ele vai dar uma tolteada na barata dela Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha está na minha cama Diz aí Serginho, o que cê vai fazer? Vou comprar uma furadeira pra me defender Diz aí Serginho, o que cê vai fazer? Vou comprar uma furadeira pra me defender Ele vai dar uma furada na barata dela Toda vez que eu cheguei em casa A barata da vizinho está na minha cama Toda vez que eu cheguei em casa A barata da vizinho está na minha cama Isso aí, Alexandre, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma bombinha pra me defender Isso aí, Alexandre, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma bombinha pra me defender Ele vai dar Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e pensei por que eu amo Coisas do amor Quero não lembrar Que às vezes sem querer Manho falando em você Lembranças de nós dois Lembranças de um sol Um filme de amor Que nunca cega o fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e pensei por uma mão Dói no coração As vezes que eu lembrar Te amo e não quero te amar Hoje eu me peguei Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e pensei por meu amor Coisas do amor Quero não lembrar Que às vezes sem querer Me apanham falando em você Lembranças de nós dois E é claro que você tem um sol Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensei por uma mão Ainda pensei por uma mão Hoje eu me peguei Tchau, tchau. Tchau, tchau. E que até hoje não cicatrizou Se amar de novo, faz parte da vida Abre o coração, tudo tem sentido e tem razão Colar teu rosto no meu Chega mais perto de mim Passar de conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, pior é te perder Colar teu rosto no meu Chega mais perto de mim Passar de conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, pior é te perder Domingo quero te encontrar E desabafar todo o meu sofrer Estar ao teu lado Esquecer de tudo Tudo que o amor Até hoje nos fez sofrer Esquecer a briga E deixou ferida E que até hoje não cicatrizou Te amar de novo Faz parte da vida Abre o coração, tudo tem sentido e tem razão Colar teu rosto no meu Chega mais perto de mim Passar de conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, pior é te perder Colar teu rosto no meu Amar você é bom demais Amar você é bom demais Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, pior é te perder Amar você é bom demais, amor É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, pior é te perder, amor Amor Pior é te perder, amor Amor, amor Amor Pior é te perder, amor 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 Domingo Amor 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 É uma coisa sem explicação Que eu não posso acreditar Meu amor é uma pura paixão Não podemos se reparar Com você nada tive a perder E aprendi que amar é viver É tão bom quando a gente se transforma em um só ser Ao teu lado eu não temo mais a solidão Dos prazeres não consigo esconder a emoção Sou escravo desse amor, dessa paixão Vem, vem linda O teu beijo tem sabor, te quero mais Vem, vem linda Você é a minha luz A minha paz O teu beijo tem sabor, te quero mais Coisa sem explicação Eu não posso acreditar O amor é uma pura paixão Não podemos se reparar Com você nada tive a perder E aprendi que amar é viver É tão bom quando a gente se transforma em um só ser Ao teu lado Ao teu lado eu não temo mais a solidão Nos prazeres Nos prazeres não consigo esconder a emoção Sou escravo desse amor, dessa paixão Vem, vem linda O teu beijo tem sabor, te quero mais O teu beijo tem sabor, te quero mais Vem, vem linda Você é a minha luz, a minha paz Vem, vem linda O teu beijo tem sabor, te quero mais Vem, vem linda Você é a minha luz, a minha paz Vem, vem linda